Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o quarto diário de intercâmbio, sim Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre inglês e sobre o slap test Quando eu falei que eu ia morar nos Estados Unidos, muitas pessoas vieram me perguntar se eu falava fluente Não, eu não falo inglês fluente, gente, meu nível de inglês é intermediário Então eu fiz inglês na Berlitz, não sei se vocês conhecem, mas é uma escola de inglês durante quatro anos Eu terminei o quarto nível esse ano, então eu fiz quatro anos de Berlitz Então meu nível é intermediário, não é um nível tipo uuuu, mas também não é tipo básico Me perguntaram também se dá pra você ir sem falar nada de inglês Bom, pra fazer o high school, que é o intercâmbio que eu estou indo fazer, você tem que fazer uma prova chamada slap test Antes de começar a preencher o application O slap test é uma prova, eu acho que ele tem 145 questões, o meu tinha 145 questões E você tem que acertar 80% ou mais da prova pra você conseguir preencher o application Dependendo do distrito que você for, é uma pontuação diferente que você tem que atingir Mas a pontuação mínima é 80%, então 80% são 50 pontos No distrito que eu vou, eu precisava de 50 pontos, era a pontuação mínima que eu precisava Então eram 145 questões, eu acertei 114 questões da prova, que somados dão 50 pontos Eu não sei qual é a pontuação que eles usam, tipo Ah não, a 1 vale 0,75, a 2 vale 0,25, eu não sei, eu não faço a mínima ideia Mas eu sei que eu acertei 114 questões de 145 e eu passei com 50 pontos certinho, então não sei Muita gente fala que a prova é idiota, que a prova é ridícula e que uma criança de 10 anos faz Não quis dizer que crianças de 10 anos são boas, não quis dizer isso Mas é porque crianças de 10 anos não estão aptas a fazer o problema, tá gente? Não pode fazer Mas eu não achei a prova tão idiota assim, ela é bem fácil gente, sério, ela é muito fácil Mas não é uma prova tão fácil assim, sabe? Ela é fácil, mas ela não é tão fácil Eu vou deixar aqui a imagem, vai aparecer aqui uma imagem, de um exemplo de uma questão Se você digitar Slap Test no Google, eu digitei Slap Test no Google antes de fazer a prova Puxam várias questões do Slap Test, igualzinho gente, igualzinho E tem sites de escolas inglesas ou de escolas americanas Que elas dão um pré-Slap Test, é tipo uma prova muito parecida com o Slap Test Para você fazer online e a gente dá pontuação na hora Eu fiz duas dessas provas e é bem legal você fazer Para você ver como que é, se dá para você fazer realmente a prova Então, são questões fáceis, mas não Você precisa ter um nível de inglês razoável, sabe? Porque imagina que você vai ter as matérias que você tem aqui no Brasil do inglês Então imagina que você vai aprender história em inglês Você vai aprender química em inglês Então você não adianta ter, tipo, saber verbo to be e as cores e querer ir Porque não adianta, você não vai conseguir entender a matéria Que, tipo, de química, de história, de matemática e inglês Aí você vai falar, mas Gi, é a mesma coisa, né? Se a gente aprende aqui, a gente aprende lá Tudo bem, eu concordo Pode ser a mesma coisinha em algumas coisas Tipo matemática Matemática é matemática aqui em qualquer lugar do mundo Eu concordo Mas, gente, vai ter um enunciado, vai ter a prova Então não adianta você saber, tipo, cores e verbo to be e querer ir Não Você tem que ter um nível de inglês Aí, agora, para fazer intercâmbios, tipo, de um mês Igual várias blogueiras que vocês devem assistir, tipo, Tassielly, Carol Pinheiro, fizeram Você não precisa falar inglês, gente Você pode ir sem falar inglês nenhum Que são os intercâmbios de férias ou os intercâmbios apenas para falar inglês Que você vai para uma escola que tem um monte de estrangeiro Querendo fazer a mesma coisa que você Aprender inglês Então, no meu caso, eles pressupõem já que você já sabe falar um pouco de inglês Que você quer aprimorar o seu inglês e viver a cultura americana Então não dá para isso sem falar inglês Mas vocês vão me falar Tá bom, gente, então como a gente pode, é... Praticar no inglês ou tentar aprender alguma coisa para conseguir fazer a prova Para conseguir fazer a prova, eu recomendo, sei lá, você vai fazer... Você quer fazer esse intercâmbio e você começou a olhar um ano antes A partir do momento que você começou a olhar, começa a fazer um curso de inglês Tem curso online, tem curso em escola, tem vários tipos de cursos Então, começou a olhar, quer fazer intercâmbio e vai atrás, vai atrás e não curte inglês também Agora, se você quer só, tipo, aprimorar, treinar o seu inglês Você já tem o inglês básico e você quer ir treinando, sabe? Você pode assistir muitos vídeos, eu assisto muito vídeo aqui no YouTube em inglês Tipo, youtubers grindas, sabe? É super fácil de entender Então dá para assistir, ouvir música em inglês Eu ouço muita música em inglês Então, ouvir música em inglês Ver filme em inglês Agora que está na moda série, ver série em inglês Se você já tem um inglês um pouco melhor, ler livro em inglês Então, tipo, tudo que você puder fazer em inglês Ajuda você a praticar o seu inglês Aí vem a pergunta Gi, você está com medo do inglês? Sim, gente, eu estou com medo do inglês É óbvio que eu estou com medo do inglês Porque, ok, eu já viajei, eu já soube me virar lá Mas eu nunca sentei numa escola e falei Não, vamos estudar todas as matérias em inglês Olha que lindo Então sim, eu estou com medo Porque eu vou ter que me comunicar 24 horas em inglês Eu estou com bastante medo de, tipo, falar alguma besteira Ou não conseguir falar, travar na hora Eu estou com medo Mas eu acho que isso é natural Todo mundo deve ter medo É, eu estou, assim, eu estou segura do inglês que eu tenho Eu estou segura Mas mesmo assim eu tenho medo, sabe? Porque, não sei, eu acho que é uma experiência que dá medo, gente Ir embora sozinha ainda dá medo Tudo em inglês, sabe? Você vai ter que sair daqui Aqui no Brasil é português ainda no aeroporto Mas nos aeroportos que você for passar nos estados, gente, são todos em inglês Aí você chega lá, sua família vai falar inglês Aí você vai para a escola e vai ser inglês Você vai querer comprar alguma coisa para comer e vai ser inglês Então dá medo, sim, gente Claro que dá medo Mas eu acho que é uma coisa natural Que todo mundo deve sentir Pelo menos eu espero Porque senão eu vou me sentir muito normal Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Me deixem sugestões para vídeos de intercâmbio aqui embaixo nos comentários O próximo vídeo é sobre reunião pré-embarque A reunião pré-embarque aconteceu dia 5 de dezembro Então eu filmei lá para vocês, tipo, vlog, essas coisinhas Então o próximo vídeo de intercâmbio é sobre reunião pré-embarque, tá bom? E é isso, eu estou cada vez ficando mais perto, gente Eu estou cada vez ficando mais ansiosa Eu estou muito, muito, muito ansiosa, tá bom? E é isso Então é isso, se você gostou, dê um gostei aqui embaixo para mim Não se esqueça de se inscrever no canal E é isso, beijos e tchau, tchau E é isso, gente